E esse garotão, a gente vai falar agora com mais um artista da rede aqui, né? Beleza! E convidando a ele para ser mais um associado da TV Gertal! E agora vamos ver se esse cara é bem. Canta ou não canta? Então eu vou entrar. Eu vou entrar. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Mas eu vou ir sem você. Ela me conheceu cachorro, se apaixonou por mim assim. Mas eu vou ir sem você. Ela me conheceu cachorro, se apaixonou por mim assim. Eu amo meu amor, meu amor, meu amor. Essa história é do que eu sou ser mãe. Eu desculpa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu morro nessa história. E eu sou um vagabundo. Vem pra cima, vamos lá! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Vá! E a minha vida deseja nem ver Mas eu não vivo sem você Mas eu não vivo sem você É uma liconha sem cachorro E eu a ponta perdão E eu sou o agapolo Eu a ponta perdão Eu sou o agapolo E a gente vem separa, a gente vai de volta Eu levantava na cara, eu me aguento a chora Sempre rola o moleque, numa liga porqueira Pra mudar minha vida, quem seria o tempo inteira Mas eu não vi o CDC Ela me conheceu cachorro Mas eu não vi o CDC E você não me disse Ela me conheceu cachorro Se a cachorro não é assim Eu aplaudo, ela perdoa Nessa história é a dama E eu sou o vagabundo Eu aplaudo, ela perdoa E eu sou o vagabundo E eu não vi o vagabundo Na nossa fula em barro E eu vejo pra esquecer Os trarelas Pedi você Não quero me lembrar de nada Pedi você Não quero me lembrar de nada Pedi você Não quero me lembrar de nada Pedi você Eu não quero ouvir, eu acho nada, 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 nada Joga aí, Joga aí O papai doi, parceiro da TV E você me pisou, igual você fez, eu vou cuidar de você, então, o que é que você fez isso? E você me usou, como se eu não fosse descartar, eu não tinha Agora eu tô no barco para a luz, eu me venho de fundo, eu não sou a cela, eu não tenho telefone Porque mesmo assim quero trapose, porque eu sou o abismo da Roma, da nossa turma em Marrone Devo tempo pra esquecer, vou se parar e parar, eu vou lutar E de você eu não quero ouvir, eu acho nada, 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 nada E de você eu não quero ouvir, eu acho nada, 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 nada Vai lá Eu quero pra esquecer, vou se arreglar, eu não tava E de você eu não quero ouvir, eu acho nada, 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 nada E de você eu não quero ouvir, eu acho nada, 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 nada E de você eu não quero ouvir, eu acho nada, 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 nada Mas você eu não quero ouvir, meu coração, faz tudo o que quer Mas o tempo passa, eu te esquecerei, eu sou infeliz, mas serei feliz E você vai ver, e você vai ver E você vai ver E você vai ver E você não me soa O mal de vez Só espero que Chega que Chega na minha vez Você vai E você vai sentir A falta de mim E você vai chorar E eu vou lutar Ou fazer assim Você não me deu pra mim Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não me aceitarei Pois eu quero ainda com você chorar Como eu chorei Um abraço pra te ver Vitrino, meus parceiros Vamos ver você Vitrino, Zital Você não pensou No mal que me fez Só espera um dia Chega a minha força Você vai sentir Não conta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Ou vai ser assim Sei no meu marido Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não me aceitarei Pois eu quero ainda com você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda com você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda com você chorar Pois eu quero ainda com você chorar Pois eu quero ainda com você Pois eu quero ainda com você Pois eu quero ainda com você Que legal você ter o espectador da TV Ajudão Gravando direto para a Fortaleza Também para o nosso set de Tauá-Ceará Hoje nós estamos gravando O conto é seto e sete de dois Sexto evento Maricinho Do novo estado Que maravilha Eu estou falando com quem? Márcio dele Rapaz Eu vi um pouquinho já do setor barco Como é muito bonito E a Rio convidou a gente Sabe o que nós estamos lançando hoje? Achei uma surpresa para mim Uma surpresa Primeiro lugar, né? É o Sescrito, o Acrescima, Gastronomia de Osasco, região oeste. Nós estamos visitando toda a rede do Cláudio de São Paulo. Maravilha! Hoje é uma rede muito mais fina de São Paulo. E tem mais, olha só! E outros estados também do Maranhão tem, né? Enfim, então nós estamos trazendo o quê? Aproveitando desse projeto, nós estamos jogando esse talento do interior. Nós estamos gravando e convidando a vocês, para a gente se trazer aquela balbota que vamos gravar aqui. E auditório, hein? Vamos gravar aqui em São Paulo mesmo? É tudo aqui na rede! Tudo na rede, nós estamos gravando. Então, porque nós temos o público, os condomínios de Osasco, região oeste. Aí que está o segredo! Aí que é o legal! Então a gente enche a casa! Vamos encher a casa! Então, eu queria que você convidasse agora os condomínios de Osasco, região oeste, né? Pra vir e ver essa pista, né? Do seu trabalho! Quanto a gente for ver tudo pra você! Então, eu quero convidar a galera dos condomínios aí pra vir aqui no Osasco, região oeste, região oeste, região oeste, Jaguaré, Rio Pequeno, todos os lugares! Do Tantã! Do Tantã! Eu quero convidar toda a galera pra vir aqui estimação do Feirão de Porto! Toda sexta-feira a gente está aqui! E sábado, domingo, o resto da semana a gente está viajando pra todos os lugares, e está aqui no meu trabalho! Então, eu quero convidar todo mundo aí dos condomínios pra mim, que está fugindo de fora! Toda sexta-feira, março e leme! A partir das 20h30, 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 8h30 da noite! E a gente é cheio de novidades! Então, que a gente trabalha em parceria com a Rádio Nova Difusora AM 1542! Conheço demais! O programa chama-se Marco Alemão e Chaves! Boa, maravilha! Todo sábado, do meio-dia, às duas! Então, vamos convidar você pra visitar o nosso programa! Vamos! Vindicar a sua servência, o seu trabalho, né? Então, é a Rádio Nova Difusora OS, aqui de Osasco, né? E convidando a você, também, ser um associado da TV Jundão! Com certeza! Temos, também, atos de Bojén, o Alan Vias! Conheço demais! Meu primão do coração! Meu baiano! Meu parceiro baiano! Conheço demais! Eu trouxe a TVJ pra você assistir! Com vários atos! Também, a gente trabalha com a TVJ pra você usar! Enfim! Nós temos todo o musical variado! Em todo estilo, né? E eu queria saber, você tem alguns CDs já gravados? Então, já estamos lá! Tem vários CDs gravados! Três CDs e um DVD já gravado! Fala mais uma vez, seu nome! Marcio Leme, 100% organiza! Que bacana, né? Então, nós estamos aqui, o carro do homem, a máquina do bicho aqui! Isso é pra quem pode! Então, chegando lá ainda! A TVJ Jundão, a Jundão vai estar sempre com vocês, né? E dizendo a vocês, mais um passeio muito bonito! Eu fico feliz demais! Pode contar pro Marcio Leme aí! O que deve é, vamos estar junto! Eu quero aproveitar e mandar um abraço! Uma pessoa especial, que tenho certeza que vai estar surgindo agora o Jundão! Meu amigão Pedro Social, do Rio Pequeno! Essa pessoa aqui que tá sempre me ajudando! É o Armando, também da ARAC, que tá sempre na voz! Marcio Leme! Bom! Genilson, que é a construtora ex-se-call! E a novidade é que esse trabalho é enviado em várias televisões! Que legal! Depois a gente vai passando pra você! A proposta nossa é justamente isso! Queria que você deixasse seu telefone bem! O telefone tá contado é o Marcio Leme, né? Nas redes sociais, Facebook, Marcio Leme! Eu tamo feliz com o vídeo no YouTube também já! Com 131 mil acessos! Que legal! Que legal! O telefone de contato! Operadora 11, 37... Não, é... 97105-3248 Repete! 97105-3248 E vou passar o WhatsApp também! Que importante! É o 95949-1784 Mais uma vez! 95949-1784 WhatsApp! E só pra você ter uma ideia! Esse sinal tá vindo lá do Sertão do Ceará! Ceará! A galera tem um curso demais! Eu tenho muita amizade! Sobral! Iguatú! Opa! Nós somos de Itala! Milã! Conheço? Conheço! O Ceará tem 8.640.000 amigas! É a população do Brasil! Muito bom! O estado maravilhoso! Pessoal aconchegante! Aqui pra gente chamar! Ceará! Paraíba! Agora eu vou mandar um abraço pra Rádio Cultura do programa Claviana Xavier! Ao vivo! Que a gente tá mandando! E pra Rádio Difusora de Itauá! Esse artista maravilhoso! Vamos fazer! Eu falei mais uma vez com esse artista maravilhoso! Mais uma vez para os nossos espectadores! O seu nome é meu! Marcio Nemi! 100% sertanejo! É isso aí! O programa Festa Show é assim! É sempre alegria! É a televisão do povo para o povo! Fui! Valeu! Obrigado, gente! Coração pra vocês! Valeu! Fui! Aô, gente! Um abraço! Fui! Fui! Não quero te esquecer! E você eu quero viver mais de nada, 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 nada